Vai, vai, vai. Vamos lá. Aí, ó, Alex Poitain. Poitain. Aí, ó, Dan White. Dan White. Então, o Dan... O Dan White, na verdade, eu... Eu tive um relacionamento um pouco unturbado com ele no UFC, né? Até depois que passou tudo agora, que já passou, que já assentou tudo, eu não tiro a razão dele de ter agido como agiu comigo. Não posso falar dos outros, pode falar de mim. Eu não me comportei bem. Eu acho que... E se eu tiro uma lição, né, de ter trabalhado com ele, é que você nunca deve brigar com o teu patrão. Você nunca deve morder a mão que te alimenta, né? Então, eu sou muito grato a ele, na verdade. Eu tive muitas oportunidades. Lutei no maior evento do mundo. Ganhei muito dinheiro lá no UFC. E teve momentos que, até eu mesmo influenciado por pessoas que me cercavam, eu fui contra o que eu trabalhava. Porque eu tinha ideias que eu queria que os lutadores ganhassem mais, que eu queria que tivessem direitos. Mas é um evento profissional. O cara fala, vou te pagar tanto para você lutar tal dia. E aquilo ali, pronto. Não tem uma coisa de sentimento, né? Porque aqui no Brasil que a gente tem esse negócio de sentimento, de às vezes dar um arrego para o cara que você gosta dele. Ou, não, ele não trabalha tão bem, mas é uma cara gente boa. Então, isso, não fringir os ovos, para quem paga as contas, não é o certo. E é um sentimento do americano. O americano é assim. O americano tem o no hurt feelings, né? Que, pô, você está dando certo, está dando certo, não está, tchau. Você pega o teu, pega o meu. Acabou. Então, eu, 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 é dos nossos. Eu gosto dele, eu gosto. É um cara que fez muito pelo esporte. É um cara que realmente colocou o MMA num outro, num outro, num outro patamar, né? E é um cara que, poxa, é o que é, né? Acho que os números dele falam por ele, né? É, eu acho uma pessoa, vamos dizer, muito concreta, né? Ele sempre fala que ele vai fazer, é um cara direto. A vez que eu conheci ele, eu era muito novo, né? Mas, que eu vi, ele era bem posturado. Ele falava que ele ia fazer uma pessoa, vamos dizer, se você estiver ganhando, gente finíssima. Se você não tiver, é aquela coisa, como meu pai falou, bem americano, né? Então, eu vou falar dos... Tu pode dizer bem isso aí, porque tu conheceu bem, né? É, aham. O Toro é, né? Praticamente americano, né? É, ele, é. É, ele ficou um tempão lá e... É, 10 anos, né? E ele ficava muito na casa, né? Dos amigos, né? Tinha uns amigos americanos, amigos mexicanos. Conheceu bem. Conheceu bem. Então, ele viveu bem essa cultura, né? Do americano. Até... E é muito legal, né? Você tem dois parâmetros, você vê como é no lugar. Eu costumo dizer que o cara só vira patriota, só vira brasileiro mesmo quando ele mora fora. Sim. É, quando você mora fora, a pessoa tem aquela ilusão, ah, vou morar nos Estados Unidos. Quando você mora lá, que você vê a diferença que tem lá pra cá, porque aqui no Brasil, às vezes, pra você ganhar dinheiro é um pouco difícil. Ou não também, né? Depende do que você faz. É. Porque como dizem, aqui no Brasil, você não tem concorrência. O que você fizer, bem feito, você vai... Aham. Você vai vender. Se não você vai receber, mas se você vende, você vende. Aham. Então... Essa é boa. Então... Se você vai receber, é boa. Então, é... E é muito mais difícil pra você ganhar as coisas. Tem algumas leis que atrapalham um pouco também. Então, é muita coisa contra o empreendedor, né? São... É um mecanismo que lá fora, eles incentivam o empreendedor. Né? Aqui, aqui é tudo parece que é mais difícil pra você abrir uma empresa, é difícil pra você contratar, é difícil pra você fechar uma empresa, é difícil pra você demitir. É tudo difícil pra quem é empreendedor. Então, se essas leis fossem mais fáceis, né? O Brasil estaria muito melhor. Mais blandas, né? E aí, conclui, então... Então, concluindo, o Dana White dos nós. Eu não vou concordar com vocês. Eu acho ele um baita cúte-cachorro, porque ele foi o meu patrão também, por muitos anos, não sei o quê. Eu falei, eu tive que prometer pra ele que eu ia ser campeão e fui e cumpri com a minha promessa as duas vezes que eu fui campeão da UFC. Mas eu me lembro que não tinha convivência com ele, não tinha esse... Tu falava com ele, ele não te olha, não presta atenção em ti na hora do que tu tava falando. Também, eu acho que ele não entendia também, porque o meu inglês é tabajara, né? Eu acho que ele não entendia. Mas não tinha. O Ali botava junto. Ah, vai lá conversar com ele. A gente tava numa festa, num lugar. Ele queria que eu ficasse do lado do Dana White, mas eu não quero puxar o saco dele, não quero puxar o saco do patrão. Não tinha, era uma coisa assim chata, eu não queria. Então, eu nunca me dei bem com ele assim de conviver, nunca teve essa convivência. Na real, não teve, entendeu? E sempre teve aquela coisa de querer pagar menos, pagar menos, pagar menos, mas sou grato também pelo UFC. Eu fiz por onde também, eu tive que correr atrás pra eles me tratarem bem e fazer. Por exemplo, agora a gente vê que... Você fez acontecer e eu sou prova disso. Isso. E, por exemplo, agora a relação eu com o UFC é boa, porque eu acabei de ser convidado pelo UFC pra fazer parte do UFC Rio. Eu fui convidado lá, então fui convidado com a acompanhante, que era a acompanhante do Ian. Entendeu muito, mas é que eu não sei, eu não curto o jeito dele. É muito americanizóide, assim, é demais. É um americano extremo do extremo. Claro que tem americanos, gente boa como tudo, como todo mundo, né? Mas ele eu não me desce, não gosto do estilo dele, e aí uma época eu tava com o negócio de umas besteiras, mas é óbvio que eu não vou fazer. E aí, um dia que esse cara estiver no Brasil, eu vou dar um tapão na cara dele. Eu ficava pensando isso, né? Eu tinha tanta raiva dele na época, de alguma coisa que acontecia, assim, de contrato, de tudo. Eu falava, um dia que eu ouvi ele no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu vou preso. Mas no Brasil, não. No Brasil, eu dou um tapão na cara dele e dá tudo certo, né? Eu tenho certeza disso. E eu vou dar um tapão na cara dele, o dia que eu ouvi ele, mas não vou fazer, óbvio que não. Deixa eu ouvi ele no Brasil. Não, tô brincando, tô brincando. Não, mas na verdade... Brincadeira, é só um pensamento idiota que eu tive. Ele tá vendo o interesse da empresa que ele representa, né? Mas é o extremo do extremo, é do business, business. E aí a gente pergunta até onde ele tá certo, né? De não ter zero sentimento por um atleta, por alguém, por... da empresa. É que, poxa, se o cara for de sentimento, são 400 caras que tem lá, né? 400 caras. E dizem que do outro lado também, agora, ele, com os funcionários, ele dá um bônus, ele dá prêmios pras pessoas que trabalham bem. É, eu não sei, mas o meu sentimento com ele, eu não posso dizer, ah, eu amo o Dan White. Mentira, não vou estar mentindo. Então é cu de cachorro vira lata. É, Durinho? Valeu, vamos pra próxima, que eu tô com nojo na cara dele. Vai, vai, vai. Vamos lá. Aí, ó, Alex Poitain. Poitain. Então, eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas eu vi aqui o podcast que ele fez. Foi o primeiro, sabia? O primeiro podcast do Neemil. Foi com ele. Primeiro. Então, e, pô, gostei muito, assim, do jeito que ele falou. Ele abriu o jogo com relação a tudo, né? Dá pra ver que ele é um cara humilde, assim, de origem humilde, que tá se fazendo, né? E, realmente, eu acho um cara sério. Um cara que realmente foi lá e fez um serviço muito bem feito. Eu acho que, poxa, dos nossos a foco. E aí, baita, baita campeão. Pô, muito focado, né? Especialmente com, era cinco, seis lutas no UFC? É, alguma vez, poucas lutas até. E o cara muito focado, entrou, falou que ele queria fazer, foi lá e fez. Matou os caras que tinham que fazer e, pô, chegou lá no topo. Muito dos nossos, muito focado. Eu também, foi o nosso primeiro... E qual que foi a tua impressão? Você conheceu o pessoal dele? Não, eu adorei ele. É um cara mais quietão, é um cara que é difícil tirar uma risada dele, assim, né? Não é um cara tão brincalhão como a gente. Ele pode ser, mas ele gosta de brincar, mas ele é mais sériosão, assim, mas é mais... Meio desconfiado também, assim, que nem a Nega Bat. A Nega Bat é meio desconfiada, né? Ele é meio desconfiadão, assim, ele fica na dele, não fala muita coisa. Pra tirar alguma coisa dele, tem que ficar puxando pra ele poder falar. Mas é bem mais sério, assim, bem focado mesmo como ele tava, né? E eu queria botar, eu queria que o Ricardo botasse, Ricardo, porque eu falei, eu tinha certeza... Como eu fiz uma movimentação com ele, a gente tem muita experiência, né? A gente consegue sentir se o cara realmente é bom, se o cara não... Então eu fiz uma movimentação, mas assim, quase nada, mas só de ver ele se movimentar, eu falei, esse cara vai nocautear ou adesanha. Ah, é? Não, eu tenho certeza absoluta. Eu falei várias vezes, assim, e quero que o Ricardo ponha esse momento que eu falei, porque era uma convicção, porque eu senti o treino com o cara, eu via a energia dele, eu falei assim, esse cara vai nocautear mesmo, ele tá focado de um jeito, e o cara pra categoria dele, ele é gigante, né? Ele é do meu tamanho. Do seu tamanho? Ele é do meu tamanho, e ele em off, ele fica com cento e... Acho que cento e cinco, cento e poucos quilos, assim, sabe? É mais coisa de tudo isso. O cara que eu me apovorei todos os dias, vem no UFC, sabe quem foi? O John Walker, vem. O John Walker luta noventa e três quilos, ele pesa cento e quinze quilos em off, quando ele não tá treinando, quando ele tá meio que não tem luta, alguma coisa. E eu fiquei apovorado. Eu falei, sabe quanto é que eu tô aqui agora, no dia da luta, que ele ganhou a luta? Eu falei, quanto é que tu tá agora? Com cento e sete. De noventa e três pra cento e sete, eu fiquei apovorado. Falei, pô, não pode ser, nossa, eu tô com cento e sete. Ele baixa bem de peso, né? Pô, imagina, o cara é gigante. Então, o Poatan também é um cara grande e eu tinha a convecção cem por cento. Do jeito que ele falou e eu treinei, não dá nem pra dizer que foi um treino. Ele me mostrou a posição, o Vertão faz assim, faz assata, não sei o que. Eu falei, pô, aí eu senti que o cara... Ele veio um jeitão meio estranho. Estranho, é diferente, não é o profissional. Não, não, dá um chute só a perna, não sei o que, mas machuca, tem potência nos golpes. Foi lá e mostrou que é raçudo mesmo, que tava perdendo na luta, foi lá, deu a volta, é o último round, tem que ser agora ou nunca. O Glover falou, essa amizade que eles têm também eu acho muito legal. Show, né, cara? O tipo deles ali tá legal pra caramba. Sim, tá. É energia boa, né? Poatan dos nosso afu. Joao! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri